Secador de cabelo, chapinha, ar-condicionado, chuveiro elétrico e freezer. Com tantos equipamentos elétricos, a conta de luz nessa barbearia de Brasília chega a quase mil reais por mês. O proprietário garante que faz de tudo para tentar economizar. Diariamente a gente faz um controle aqui muito rígido, né? Em relação ao ar-condicionado, ao funcionamento de secador. A gente orienta bastante nossos profissionais aqui para economizar. A partir de janeiro de 2018, consumidores com perfil dessa barbearia vão poder reduzir a conta de luz. É a tarifa branca que garante tarifas bem menores para quem consome energia elétrica fora dos períodos de pico. Qualquer eletrodoméstico ajuda, né? Tem aqueles que consomem mais. E não é não consumir, é consumir ao longo do dia e nos finais de semana, no horário que é diferente desse horário que nós chamamos de ponta. Na tarifa branca, o período mais caro vai das seis da tarde às nove da noite. O período intermediário vai de cinco da tarde até às seis e das nove da noite até às dez. Fora desses horários, a tarifa de energia elétrica vai ser mais barata. Feriados e finais de semana, o preço também cai para qualquer horário. A tarifa vai ser disponibilizada de maneira gradual. Quem tem um consumo médio mensal acima de 500 kWh já pode aderir em janeiro de 2018. Novas ligações também. Aqueles que consomem, em média, mais de 250 kWh poderão usar a tarifa branca a partir de janeiro de 2019. E em janeiro de 2020, a tarifa já vai estar disponível para toda a população. O consumidor deve pedir a adesão à nova tarifa. E caso não veja vantagem na redução da conta, pode voltar à tarifa normal um mês depois. A medida é uma alternativa para os consumidores reduzirem o gasto com a energia elétrica, o que também favorece o sistema. Se você dilui esse horário, você acaba tendo uma necessidade de sistema menor, portanto, menos investimento, portanto, mais vantajoso para o sistema elétrico brasileiro e para a sustentabilidade de modo geral. E o José Eriston já está contando os dias para aderir à nova tarifa. Tudo que vem para dar retorno para o empresário, eu acho que é importante. Eu acho que deixa a gente até mais... faz com que a gente ainda fique mais atento para isso, porque a gente vai ver o resultado, né?